Tá lá, menininho! É ela, a Coca-Cola, o refrigerante mais famoso e mais vendido do mundo! E de certo, você já tomou, com certeza, uma Coca-Cola. Você conhece suas propriedades, você conhece o seu sabor e você está vendo ali a cor da Coca-Cola. E se nós adicionássemos ali uma experiência muito louca? Água sanitária, isso mesmo, a Cândida na Coca-Cola. Olha só o que vai acontecer agora, olha lá, uma leve pingolada. Que isso, jovem! É a Coca-Branca! Você viu ali? Vamos dar uma mixologia ali para ver como se sucede. Dá uma mixadinha, olha, o gás quase que já foi embora de uma vez só. E ali, vamos aguardar! Ela fica quase que total fuckingmente transparente. Se você esperar um tempo, sobe uma leve borrinha em cima. Coisa quase que imperceptível, mas o resto fica quase como se fosse água. É a Coca-Branca! Olha que experiência maluca, velho! Vamos fazer o contrário para ver. Primeiro, tacar lá água sanitária, né? Limpador de latrina, até ali um pouquinho, não precisa muito, uns três dedos no máximo. E agora, vamos adicionar a Coca-Cola. E olha só, também ali, fica com toda dificuldade para pegar a cor ali da Coca-Cola, que todo mundo sabe. Pode dar aquela mixologia, mas não vai beber isso aí, né? Senão você vai conhecer o tranca-rua mesmo! Vai morrer, vai vomitar, vai passar mal e vai vestir o pijama de madeira. É apenas uma experiência para se fazer. E agora, podemos testar também com cerveja, para ver como que vai ali acontecer. Veja que a cerveja ali fica com o colarinho espumoso e ela tem aquela cor característica ali, um amarelo puxado para o dourado. E agora, vamos adicionar a candida, a água sanitária. Olha só que incrível ali, ó. Porque você joga, a espuma já dá uma miada na hora, ó. Vê como diminui a espuma de uma forma bem rápida. Mas a cor, dessa vez, não foi tão impressionante quanto o da Coca-Cola, né? O da Coca-Cola ali, realmente, acontece uma troca de cores ali, quase que imediata. E se você deixar um tempo, então, nossa senhora! E ali o malacabado, esse é o drink perfeito para a minha ex, é! Aí você vai para o cadeião, você vai ter que dar o seu lulu se fizer isso. Vale seu joinha! E nesse mesmo pique, clique em mostrar que é tio paionese. Mude sua vida para sempre, inscreva-se no canal Zagraka3, clique no outro vídeo e veja. A amoeba foi para a panela, olha só o que aconteceu com ela. Vale a pena você ver esse escarro laranja aí pegando fogo, é incrível! Muito obrigado por tudo!